Salve, salve galera, tudo beleza? Aqui é o Fizz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Presságio. Temos um grande clássico paulista, hoje aqui pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 42 pontos e é o 12º colocado. No último jogo perdeu para o América Mineiro, lá em Minas, por 1x0. E o Corinthians é o 7º colocado, tem 50 pontos. Na última rodada empatou com a Chapecoense, jogando na área da Corinthians em 1x1. E vamos lá conferir esse jogão aqui para vocês. Grande clássico paulista, direto do estádio do Morumbi. Está aí o time do São Paulo perfilado, muito bonito o uniforme de São Paulo aqui no PES 2017. O do Corinthians a mesma coisa, muito bonito o uniforme azul. E vamos conferir as escalações para essa partida. Está aí o time do São Paulo, vem com o goleiro Denis, Lianco, Rodrigo Caio, Wesley, Mena, Thiago Mendes, João Schmidt, Michel Bastos, Wellington, Allan Kardec e Kelvin, o ataque do São Paulo. Está o goleirão Walter, cumprimentando ali o zagueirão. E vamos conferir o time do Corinthians para essa partida. O Corinthians vem a campo com o Walter, Pedro Henrique, Balbuena, Fagner, Wendel, Williams, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho, Marloni, Romero e Guilherme. Peço mais uma vez desculpas aí pelos times desatualizados. A gente tenta melhorar à medida do que dá. Com certeza dá para melhorar mais, mas é um papel aí que deveria ser feito pela Konami, mas já era, né? Atualização, esqueça. Então vamos começar o jogo que a bola está rolando aqui no Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Eu estou jogando com a equipe do São Paulo, no segundo tempo a gente vai jogar com a equipe do Corinthians. Lá vem Mena. Já tocou buscando ali o João Schmidt. João Schmidt faz o giro. Soltou para Kelvin. O Kelo escapou da marcação. Tocou mais atrás buscando o Wesley. Insiste aí o Williams, toma o molho a bola. Vai tentar armar o contrato aqui do tipo do Corinthians. Pedro Henrique. A abertura para o Fagner. Olha o Marloni caindo ali pela direita. Insiste aí o Marloni. Tocou para o Marquinhos e o Gabriel. Boa bola trabalhada ali com o Rodriguinho. A bola só para a equipe do Corinthians. Mata no peito o Marquinhos e o Gabriel. Olha a bola enfiada para o Guilherme. Chega o Mena na marcação. Olha o Corinthians chegando. Que bolão para Romero. Bateu para o gole. Gol! 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 É do Corinthians! É gol de Romero. Camisa hoje. No primeiro ataque corintiano. A bola muito bem trabalhada. Romero deu muita, muita felicidade ali no chute. A bola trabalhando pela direita. O Rodriguinho tocou ali para o Marloni. Marloni tocou de primeira. E olha só que batida seca sem chance do goleiro Dênis. Agora o Corinthians abrôs a cara aqui no estádio Arena Corinthians. 1 a 0 o Timão. O São Paulo sai perdendo aqui no comecinho do jogo. Rodrigo Caio já recebeu. Tocou ali aberto para a Mena. Olha o Kardec. Quem que passa aí? Já passou o chileno Mena. Olha a bola na área. A Fagner faz o corte. A bola se perde. Vamos ver se saiu em linha lateral ou foi em linha de fundo. Confirmando que foi escanteio para a equipe do São Paulo. Lá vem Mena na cobrança. Perna esquerda na bola. No cruzamento. Quem sobe? Alvo só para o Michel Basto. Ele bate forte. Michel Basto! Aperta a equipe do São Paulo. A saída de bola da equipe do Corinthians. Rodriguinho tocou mais atrás para o Williams. Marquinhos e Gabriel já recebeu. Olha aqui. Bola enfiada para Guilherme. Rodrigo Caio antecipou ali e fez o corte. Dênis. 21 minutos do primeiro tempo. São Paulo vai perdendo aqui no Morumbi. Wellington. Josh Schmidt. Tem que ocupar o Wesley. Olha a bola enfiada para a Kelvin. Kelvin já pedala. Leve bola na área do time do Corinthians. Walter caiu bem ali. O Allan Kardec já estava mergulhando ali para enfiar a bola para o gol. Mas não passou pelo Legrão Walter. Wendel. Tabelou ali. Olha que bolão para Guilherme. Vem chegando o time do Corinthians. Se deixar bater perigo. Wendel. Vem por baixo do Wesley e consigo tomar a bola. Rodriguinho grande e finta. Tocou para Romero de calcanhar para o Marquinhos e Gabriel. Escapou da marcação. Afasta de qualquer maneira. Aperta ali. Escapou. Tocou para o Rodriguinho. Olha o Guilherme. Abertura para Romero. Vem caindo agora. Ih, que bolão do... Olha o Romero. Já recebeu o Guilherme. Olha o perigo. Bianco na bola. Travou bonito ali. Abertura buscando o Romero. Olha a bola enfiada. Quem sobe e subiu. Rodrigo caiu. Tocou. Cortou parcialmente lá. Vem Romero mais uma vez. Invadiu a área. Por baixo. Cega a marcação. Afasta. Afastou. Tomar uma batida para o gol na trave. Explode na trave. Quase, quase. Coentes ampliam o placar aqui no Morumbi. Olha Kardec. Tocou para o Ellington. De calcanhar para João Semite. Apita o árbitro. Fim de papo aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo vai perdendo 1 a 0. Gol de Romero. E vamos direto para o segundo tempo. Ih, a bola rola aqui no segundo tempo no estádio do Morumbi. Agora eu vou controlando a equipe do Corinthians. Jogo valendo aí pela série presságio da 13ª, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lá vem Mina. Olha a bola enfiada. Kelvin antecipou. Vem chegando o time do Cori. Olha o Allan Kardec. Bateu. Perdeu. Na cara do Walter. O Allan Kardec bateu desequilibrado. A bola se perde. Aí a esquerda do gol. O Corinthians vai para a linha de fundo. Segue 1 a 0 o Corinthians. Ficou para Marloni. Passou ali o Marloni. Boa bola para Gabriel. Olha que bola enfiada para Marloni. O Mina vai chegar antes. Já saiu jogando para Kelvin. Vai apertando o time do Corinthians. Olha o Rodriguinho. Pode fazer. Rodriguinho bateu. Olha o gol. Gol. É do Corinthians. Rodriguinho. Camisa 26. Na vacilada da zaga do São Paulo. Foi sair jogando. Rodriguinho esperto. Tomou a bola dele. Ficou tranquilo. Ajetou a perna esquerda. Bateu forte no ângulo. Direito do goleiro Dênis. Ampliu o placar aqui no Marloni. O Corinthians. Agora o Corinthians tem dois. O São Paulo tem nada. Olha o time do Corinthians. Vai marcando ali a equipe do São Paulo. Olha o Azevedo. Dá uma manifestada para Kardec. Fez um giro. Bateu para o gol. Bateu para fora. Mas foi um bonito lance ali do Kardec. Seguiu muito bem na marcação. Bateu forte. Mas a bola se perde. A esquerda do goleiro Walter. É tiro de meta. Segue 2x0 o Corinthians. Olha que bola. A gente vai dar para o Marloni. Chega o corte ali. Opa. E aí, seu juiz? Deu falta do Marloni aí. Uma falta. Foi bem abatolhoado ali. Nossa senhora. O que o Marloni fez, cara? O Marloni quase teve um treco ali. Quase morreu. Rodrigo Caio despachou para frente. Quem sobe ali é a zaga do São Paulo. Lá vem o Gabriel. Já soltou ali para o Marloni. Vagli. Tabelou ali com o Marloni. Aí tocou errado. Lá vem contra-ataque da equipe de São Paulo. Por baixo chega a marcação ali para cima do Kelvin. Olha o só de São Paulo. Kelvin. Já soltou buscando o Mena. De calcanhar fez a graça ali. Viu o corte. Aí o Marloni se complicou. Saiu com bola. E tudo é bola para a equipe do São Paulo. 73 minutos. Olha o Azevedo. Tocou para o Alianco. Vai começar tudo de novo a equipe do São Paulo. Já perdeu a bola ali. Olha o perigo. Rodrigo Caio. Abertura para a Mena. Olha o Marloni. Tomou a bola contra-ataque da equipe do Corinthians. Lá vem o Marloni. Vem carregando. Já soltou na frente para a Fagner. Olha lá. Grande jogada do Fagner. Pode ser o terceiro gol. Olha a bola na área. Salvou o Denis. O Denis corajoso ali fez o corte. Ele contra-ataque do São Paulo. Williams não achou nada. Michel Bastos. Tocou para Kardec. Kardec vai tentar segurar a bola. Perdeu. Lá vem o Rodriguinho. Contra-ataque da equipe do Corinthians. Olha o Guilherme. Escapou de um. Escapou de outro. Não. É faltar nele, seu joelho. Passou de um. Passou de dois. E aí não teve jeito. Na terceira ali o Lianco levantou. Vocês foram o Lianco? Vamos conferir ali. Mas levantou o Guilherme. Olha. Opa. Que tesouraça, hein? Lá vem o Wendel na cobrança. Falta perigosa. O goleiro Denis ali. Preocupado. Partiu o Wendel. Autorizado. Olha a batida. Nas mãos do goleiro Denis. Olha o Thiago Mendes. Já perdeu. Olha lá. Lá vem para o São Paulo. Olha o Kardec. Olha o perigo. Walter. Se jogou aí nos pés do atacante São Paulino. E já vem ligando contra-ataque da equipe do Corinthians. Lançamento buscando o Guilherme. O Rodrigo Caes só faz a cobertura para Denis. Despacha para frente. O tempo vai passando. O jogo vai acabando. Tem Marloni. Já tocou ali. Estava impedido. Segue o jogo. O São Paulo tem pressa. Quer diminuir o placar. Boa bola. Aberta ali para Azevedo. Aí se complicou. Fez tudo errado ali o Azevedo. A bola bateu nas pernas. O próprio jogador São Paulino se perde em linha lateral. Marloni. De calcanhar. De calcanhar. Kardec. Já perdeu a bola. Começa tudo de novo lá do outro lado. Wendel. Boa abertura. Insiste o equipe do Corinthians. O juiz já deu falta do corintiano. A torcida Chia. A torcida Havaia. Tem pressa a equipe do São Paulo. O Lobato abertura ali buscando o Wesley. Subiu o Wendel. E apita o árbitro. Fim de papo aqui no estádio do Morumbi. O Corinthians fatura 2x0 para cima do São Paulo. E esse foi um excelente resultado para o time do Corinthians. Vamos ver o que acontece para valer nesse jogo que vai acontecer. Nesse sábado às 19h30 lá no estádio do Morumbi. Aqui do Corinthians. Vamos ver então na realidade o que acontece. Se você gostou deixa aquele likezinho esperto aí. Para ajudar na divulgação dessa série. Se você ainda não é inscrito no canal e curtiu. Se inscreva aí e ajude o canal a crescer cada vez mais. Eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Fui. Fui.